próximo Fernando Pires Fernando de Recife, tudo bom? eu tenho uma G310 GS eu tenho 1,88m 95kg mais ou menos e no dia a dia é tranquilo pra mim quando eu for fazer algum rolê um pouco mais longe, sei lá 100km, 150km eu fico com uma dor no pescoço depois de um tempo dirigindo a moto na BR eu sei que eu fico meio tenso quando eu estou dirigindo mas sei lá, não sei se é o capacete se é o peso do capacete, enfim acho que umas 3 semanas atrás eu dei um rolê um pouco mais longo 330km no total e cara, eu cheguei com o pescoço travado doendo, a parte da nuca e a parte das costas em cima da nuca travado, fiquei uns 3 dias com esse cara doendo tem alguma dica aí pra dar pra melhorar, talvez seja o capacete, talvez seja a posição não sei cara beleza meu querido, abraço um beijo Fernando tem sim, tem algumas coisas que podem estar acontecendo você já falou uma delas que a primeira que eu penso é tensão você pode estar numa posição de pilotagem muito tenso você pode estar dirigindo assim você pode estar dirigindo de uma forma inadequada e tenso quando a gente está no trânsito a gente fica tenso eu mesmo quando eu estou num trânsito muito engarrafado eu fico tenso pode ser isso mas eu acho que esse não é o problema o foco do problema dois pode ser a bolha baixa então você pode colocar uma bolha mais alta na sua moto que vai defletir o vento de melhor forma mas se você sente essa dor quando você também está no trânsito da cidade então não é o vento e por último e eu acho que é o problema que você está passando é o peso do capacete você pode estar usando um capacete muito pesado e você não está acostumado porque eu não digo nem que é o problema da sua moto porque a 310 GS ela tem uma posição de pilotagem tranquila então eu vou te recomendar que compre e você não vai se arrepender e eu vou fazer um merchanzaço aqui que é o Mormai M1 capacete Mormai M1 é o capacete que eu tenho eu sou patrocinado pela Mormai aqui na descrição do vídeo tem o contato da Mormai e tem a KM Motoshop que tem o site da KM Motoshop bahia.com.br que você pode comprar o M1 lá direto com desconto de inscrito tá é só entrar em contato com eles que você vai ter desconto já no site você vai ter desconto então é KM Motoshop Bahia.com.br e você pode cara faz o que eu estou dizendo Fernando compra o M1 cara da Mormai é muito levinho o capacete é um capacete que ele tem é composto tá é um capacete eu acho que é bicomposto ele é muito mais leve muito mais leve e assim eu digo isso tranquilamente eu nunca iria fazer um anúncio ou ser patrocinado por um produto bosta eu nunca faria isso então eu lhe garanto que se você usar um M1 um capacete Mormai M1 e aí você escolhe o grafismo você vai escolher a cor o tamanho quando você entrar em contato com o pessoal da KM eles vão te orientar se você já tem um número 61 eles vão dizer se fica legal porque tem capacetes que a forma é grande a forma é pequena eu não tenho certeza como é a forma do M1 mas o que eu posso te dizer eu uso o capacete 61 e o meu é 61 e a forma dele é tranquila ou seja por exemplo o Norisk que eu adoro a forma é pequena então eu tenho que sempre comprar um número a mais no caso do M1 eu não preciso o meu número é 61 eu uso 61 e não fica apertado o M1 da Mormai ele tem local pra você botar óculos então ele tem uma canaleta lateral na espuma que você inclusive ele tem um íconezinho de óculos no capacete e é só olhar também um review que eu fiz aqui Fernando Pires sobre o capacete M1 da Mormai e aí você encaixa o óculos sem problema seja óculos de sol seja óculos de grau você não vai ter problema o capacete ele tem um design muito esportivo legal cores legais e eu tô fazendo merchan mesmo tá mas te indicando o melhor produto porque ele é muito leve muito leve mesmo então tenta cara troca o capacete que muito provavelmente essa dor no pescoço é o capacete tá bom e pode comprar o Mormai que além dele ter um preço bom não é caro ele é leve e é bicomposto tchau 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 tchau